Uh! Yeah! É! Volê! Vai de cor! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Olha aí! Vamos nóis! Sou o cara que quero ver Tudo em ação, sou candidato oficial A promover diversão, sacou! Tranquilidade, corre! Eu tô falando de uma festa Presidente me empresta Casa branca pra tocar, bateria e guitarra Essa capital jamais será A mesma fã do Corre, 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 dominar É! Uma festa por semana Corre, 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 pode entrar Eu tô na casa branca Ele vai revirar com tudo Vou revirar! Fazer de lá seu mundo Um pouquinho só Começa a cantar Agora! Deixa o Corre dominar Eita! Corre dominar Deixa comigo!